Hello, Infantil 2! How are you today? Happy, sad, good, great, happy, very good. Muito bem! Let's sing! Vamos cantar! Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? Good morning! Good morning! Very good! Muito bem! Hoje nós vamos lembrar dos números que nós estudamos na aula passada, ok? One Two Three Four Five Again, de novo One Two Three Four Five Então, vocês fizeram a atividade de casa? Lembra que foi o que a tia pediu? Para pegar cinco lápis de cor e contar Let's see One Two Three Four Five Again De novo One Two Three Four Five Right? Yes Now One 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 Two Three Three Four Five Five Right? Right? Now, em casa, agora, em casa, vocês vão contar com a mamãe, tá? Contando nos dedinhos, right? Right? One, two, three, four, five, right? Goodbye. Vejo vocês na próxima aula. Kiss!